Então eu estou com a forma, é uma forma de AVS, e com ela aqui nós vamos estar fazendo aqui as nossas peças que imitam a pedra canjiquinha. Então o primeiro passo aqui é saber a quantidade de água que a gente vai gastar aqui para a gente estar preenchendo aqui a nossa forminha. E com isso aqui eu estou com um copo medidor, vou medir a quantidade de água que eu vou gastar aqui na nossa forma. Então o primeiro copo aqui, eu já tenho aqui 500 ml de água, e aqui pessoal eu já sei que a quantidade que eu vou gastar aqui é 1 litro e 600. Então eu já transferi a água aqui com um balde, de perfeito seja um balde bem limpinho, para não ter contaminantes. E juntamente com a água eu vou estar utilizando aqui SOS Gesso, é o hidrofugante para o seu gesso. O que esse produto faz? Ele impermeabiliza o seu gesso de dentro para fora. Porém tornando-o respirável. O que isso quer dizer? Que o seu gesso não vai penetrar água. Mesmo a água que estiver dentro dele, o restante de água dentro dele vai respirar. Então quer dizer o que? Ela vai secar. Não vai acumular água. Então pessoal, esse produto aqui é um excelente produto para você estar hidrofugando o seu gesso, onde você pode estar aplicando na área externa da sua casa, da fachada da sua casa, do seu muro. Você que queria fazer um trabalho com o gesso. Então pessoal, esse produto aqui é ideal para colocar o gesso sob chuva. Então pessoal, o que eu vou estar fazendo aqui? Como eu estou fazendo aqui placa por placa, que eu só tenho uma forminha, eu vou fazer o seguinte, para cada litro a gente coloca aqui uma tampinha dessa aqui cheia. Já é o suficiente, tá pessoal? A gente vem, põe e coloca mais um pouquinho. Por quê? Porque eu estou utilizando um litro e meio. Então eu coloco aqui mais metadinha da tampinha aqui. Feito isso, a gente homogeneiza ele aqui. Homogeneiza aqui a água. E agora a gente vai ali, né, colocar o gesso. Então, bora lá. Então a nossa água aqui já homogeneizada, ele pode ajudar a pegar o gesso aqui. Então vamos empolvilhando aí sobre a água. Então vamos empolvilhando aqui, até o gesso aí chegar aí na superfície. Gesso chegou na superfície, né? A gente vai aguardar aqui agora um tempinho aqui para a gente vir aqui homogeneizar aqui o gesso agora. Juntamente com a água aí. Vamos deixar aqui passar pelo menos aqui uns... Um minutinho, já soube-se. Então pessoal, passado aqui um minutinho, agora a gente vem aqui e prepara o gesso. A gente vai bater aqui o gesso, a gente pode bater com a mão mesmo. Vocês também podem estar batendo aí com um pedaço de madeira. Ou um pedacinho de cano. Mas de preferência que seja quadrado, tá gente? O quadrado, ele... A peça quadrada, ele quebra aí as partículas de gesso. Serve como para gesso ou também para tinta, tá pessoal? Vocês vão misturar tinta também. Sempre de preferência aí para materiais quadrados. Então a gente bate aqui por volta de uns 30 segundos. Até o gesso aí ficar bem homogêneo. Ó. Bom pessoal, agora a gente vai tirar os pouquinhos e a gente vai colocando aqui na forminha. A gente vai preencher na forma com o nosso gesso aí já batido. Lembrando aqui, né? Que o gesso já está hidrofugado. A gente vai colocando os pouquinhos. A gente já vai tremendo aqui. Antes de colocar o restante, ó. Essas bolhas aqui já insubiram. Ela cria muita bolha, né? Na hora que você vai despejar aí o gesso. Ah, gente. Lembra de uma coisa, tá? Sua mesa, né? O local que você vai despejar aí. Ela tem que estar 100% nivelada, tá pessoal? Senão, se ela não estiver nivelada aí. Se ela estiver desnivelada aí, o gesso vai ir tudo para um lado só. Então dê preferência aí, antes de fazer o gesso. É... Deixa aí sua mesa aí bem nivelada. Legal, colocou. A gente vem aqui e dá mais uma balançadinha nela aqui. Ó. Então isso, né pessoal? Agora a gente vai aguardar aqui um tempinho aqui. Na sequência a gente volta aí, né? Para estar aí desformando ela aí. Então daqui a pouco a gente volta. Então pessoal, após aqui 40 minutinhos, né? A gente volta aqui para a gente vai estar desformando a nossa plaquinha aqui. Como eu usei esse produto aqui, né? A plaquinha vai demorar um pouquinho mais do que o normal aí para ela secar, né? Para ela ficar aí no ponto aí de desforma. Então pessoal, o que vai acontecer agora? A gente vai vir aqui desformar, né? A gente vai vir aqui pelas beiradas, ó. A gente vem fazendo pelas beiradas assim e vai soltando a placa, ó. A gente vai soltando ela pelas beiradas. A gente vira ela. E ó, a facilidade que ia para soltar, ó. Prontinho. É bem fácil, né? Vocês viram que é bem fácil. E a nossa plaquinha aqui agora já está pronta. Então, eu já tenho umas outras plaquinhas aqui. A gente vai agora fazer o seguinte. Vai fazer o acabamento nas laterais dela aqui, né? Mas vamos ir mostrando para vocês como é que eu vou fazer. Na sequência a gente volta. Então galera, voltando aqui. No outro dia aqui já, né? Já se passou aqui 24 horas. Desde que a gente fez aqui as três plaquinhas, né? Agora eu vou estar fazendo aqui o próximo passo, né? Que é cortar. Vou precisar de cortar uma das placas no meio. No meio certinho aqui para a gente estar fazendo aqui as testeiras. Para a gente ir de alguma coisa aí. Uma régua, qualquer coisa. A gente vai pegar aqui e vai posicionar certinho aqui. Sem forçar, tá pessoal? Porque senão a plaquinha pode quebrar. E com o estilete, a gente vai vir aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. E com a plaquinha virada, tá? Com o desenho dela aí para baixo. Ó. Isso assim, com paciência vai fazendo, vai cortando. Então, né? Feito o corte aqui, certinho. Né? Agora a gente vai vir para o próximo passo. Bom, então pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nas quininhas aqui, ó. A gente vai chanfrar ela aqui, ó. Você pega uma faquinha. A gente tira, né? Um pouquinho aqui da quina. A gente vai fazer aqui tipo um chanfro nela, né? Para a gente unir aí as peças aí. A gente faz isso dos dois lados. A gente vem aqui, ó. Vai fazendo um corte nela aqui, bem na quina. Então, pessoal, já uni aqui, né? As peças, né? Fiz o quadrante aí. Escorei aqui com algumas coisinhas aqui, ó. Conto dois tijolos, tá vendo? Eu escorei ela com dois tijolos aqui, né? E mais duas latinhas aqui mesmo aqui. Só para fazer a escora aqui, para ela ficar aqui justinha. Também já esquadrei, tá? Eu não tenho esquadro, né? Mas eu usei aqui a própria desempenadeira aqui mesmo. Aqui, como ela está... Eu conferi com um outro esquadro que eu tenho aqui. Ela está esquadrada. O esquadro que eu tenho aqui não consigo fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Então, está esquadradinho. E agora aqui nós vamos vir para o próximo passo, pessoal. Bom, agora aqui, ó. Eu tenho esses copinhos aqui. Que é esse que é esse copinho de café, né? Eu tenho quatro deles aqui. É... Vou fazer o seguinte. Eu vou encher eles, né? Com outro gesso aqui que a gente fez. A gente vai encher esses quatro... Esses quatro copinhos aqui. Isso aqui vai servir para fazer o pé, tá? Para fazer aí a base aí... Do... Do... Do vaso. Tá, gente? A gente vai encher eles aqui. Então, os quatro cheios. Né? Agora o restante, né? A gente vai fazer aqui o fundo do vaso, né? A gente vai colocar ele aqui. A gente vai... Encher aí o fundo. Pessoal, não se esqueça de uma coisa. Aqui o fundo... O fundo do vaso que está forrado... Ele está forrado aqui com um plástico, tá? Porque dependendo do que você for pôr... Pode... Pode grudar. Porque você não vai conseguir tirar. E o plástico, ele é super desmoldante, né? Então, eu pus aqui... Uma quantidade aqui. Essa quantidade aqui, pessoal... Eu fiz dois litros, tá? Eu fiz dois litros aqui para o... Para o fundo do vaso aqui ficar, né? Ficar numa boa espessura aí. Ficar numa espessura bacana. Então, é isso. Né? A gente fez aqui. Ó. Então é isso, pessoal. Agora eu vou esperar aqui, né? Secar aqui. Passar o tempo de... De cura aqui do gesso. Né? Na sequência a gente volta aí. Bom. Gesso aqui agora aqui, né, pessoal? Ele... Né? Já... Já entrou no seu ponto aí de endurecimento, né? Agora a gente vai retirar aqui as... Nossas escolas, né? É... Já tirei um aqui. Ficou nessa forma. Depois a gente vai estar, né? Pregando aí os tésimos. Então... O próximo passo aqui agora aqui... É... A gente vai fazer um gesso cola. Eu tô com o gesso cola aqui, ó. Isso aqui é gesso cola, gesso de punição. A gente agora vai colar, né? Essas partes aqui, ó. A gente vai fundi-las aqui agora. Né? Os quatro lados aqui. Na parte interna e na parte externa. Né? Pra gente, né? Tá colando aí as placas agora, né? Hoje eu vou fazer um pouquinho aqui de gesso cola. Então, ó. O meu gesso já tá pronto. Já fiz ele aqui mais líquido, né? É porque o gesso ele vai secar rápido. Então o que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar o gesso aqui, ó. E vai começar a deixar ele derramar nele aqui, ó. Né? Ele vai ir criando aí a fundição. Ele vai ir secando. E aí, aos pouquinhos, a gente vai colando ele aí. Né? Deixa um pouco mais curto pro lado de dentro também, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então pessoal, voltando aqui, né, eu já fiz aqui o acabamento aqui das bordas, já colei todos os quatro lados, né, eu já pus para secar, né, deixamos aqui em repouso durante pelo menos quatro dias, tá, então hoje aqui nós vamos fazer aqui, né, os pezinhos, você lembra que eu falei para vocês aqui com aqueles copinhos que eu enchi? Então esse vai ser o, né, o nosso pezinho aqui do vaso. Então o que eu vou estar fazendo? Já estou com o meu gesso cola preparado aqui, a gente vai estar colando esses quatro, né, esses quatro pezinhos aqui. E o que a gente vai fazer, né, aqui a gente pega uma faquinha, aqui nem precisa, tá, aqui é só para fazer menos uns frisoszinhos aqui, ó, a gente fez uns frisos, faz uns frisos aqui também sim, ó, né, descasca um pouquinho. Isso aqui, pessoal, serve para, para ter aí a melhor colagem, tá, porque como isso aqui está liso, o fundo aqui do vaso está liso, então, né, serve aqui para colar aí uma junção melhor, né, para ter uma aderência maior aí. Então eu vou fazer isso, ó, uns quatro aqui. Bom, prontinho, agora a gente vai pegar aqui o gesso cola, né, e vai colar nossos pezinhos, não tem segredo, a gente passa um pouco aqui. Aqui, ó, a gente faz dupla colagem, passa um pouquinho aqui também, para grudar bem aí, ó, a gente vem, vem colando ele aí. Então é isso, a gente aguarda aqui um minutinho, né, e a gente vem dando acabamento com a buchinha novamente. Então, né, feita aqui a colagem dos pezinhos, agora a gente vai aguardar aqui pelo menos 24 horas, né, novamente mais um dia aí, né, para o gesso cola aqui secar 100%, né, para a gente vir aqui agora pintando. Então, pessoal, até lá, na sequência a gente volta aí pintando. Bom, gente, como o nosso vaso aqui, né, já está semi-pronto, né, colei aqui os pez, passou o tempo aqui de secagem também dos pez, deixei aqui secando por volta de dois dias também, juntamente com os cinco dias aqui que a gente deixou as placas também, né, secando. Então, totalizando aí uma semana. Então, pessoal, agora o próximo passo nosso aqui, né, vamos estar aplicando aqui Elastement Smart Resina. Ela vai aqui, né, fazer aqui o selamento aí do nosso gesso. Bom, a resina aqui secou, né, já passaram o tempo de secagem da resina. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou manter, né, essa cor, que é a cor branca. Porém, é claro que eu vou estar aqui dando duas demos, né, de tinta branca, tá, gente? Essa aqui é uma tinta branca acrílica, fosca, né, e a gente vai estar pintando aqui o nosso vaso para deixar ele bem branquinho aí. E na sequência também a gente vai tornar, né, pessoal, passar aí a resina acrílica, né, a base de água, que ela vai, né, proteger aí o vaso, né, a pintura do vaso e também dá um leve brilho, né, ela vai dar um aspecto acetinado, tá, pessoal? Então agora eu vou dar aqui uma demão, tá, na sequência eu vim com a segunda demão e também, né, e também passando a resina acrílica aí. Pessoal, já vai aproveitando, né, o tempo aqui que eu vou estar pintando aqui, é o tempo certinho de você, né, estar deixando o seu like, né, e compartilhando o vídeo, pessoal, isso aí, né, para o vídeo aí chegar aí no maior número de pessoas aí, né, que quem está fazendo vaso de baixo custo, né. Você vê que eu estou fazendo de gesso, gesso é bem baratinho, os produtos aí, né, rendem bastante, dá para fazer, né, é, bastante vaso, bastante, mas bastante mesmo. Né, então aí eu peço aí, essa aí, essa ajuda que vocês podem me dar, me dando aí, né, me dando essa ajuda aí, que é o seu like. E você está assistindo o vídeo aí pela primeira vez, né, deixa a descrição aí, se inscreve aí, né, para estar aí ajudando o canal aí, a sempre estar trazendo ideias, né, criativas aí como essa daí. Então, pessoal, eu vou adiantar aqui então, né, e na sequência a gente volta aí passando a resina acrílica aí, beleza? Bom, e então aqui, né, com a tinta seca, a gente vai entrar aqui agora aqui, dando mais uma demão, né, da nossa elastemento Smart Resina, né, para a gente dar aqui um leve brilho, né, e proteger, né, em questão aqui de sujidade, né, se o seu vaso sujar, fica mais fácil a limpeza. Do modo que a gente pintou aqui, qualquer coisinha suja, você não consegue, né, fazer a limpeza. Mas com a Smart Resina aqui, ela vai te dar ali um selante, né, ela vai impermeabilizar aqui e vai ficar mais fácil aí para fazer qualquer tipo de limpeza, tá, gente? Por isso que eu estou aplicando ela aqui. E além também, né, de dar aí um brilho acetinado, né, vai ficar aí chozaço de bola. Então, pessoal, o nosso vaso aí, né, finalizado aí com sucesso, né, e olha só que maravilha que ficou. Plantamos aqui, né, uma rafa, né, então agora a gente vai poder aí decorar aí, né, a nossa casa. Pessoal, aqui eu usei, né, SOS Gesso e Elastement Smart Resina. Produto esses que você vai encontrar lá no site do escutoveio.com, né, inserindo no meu cupom ROBSIM, ganho 5% de desconto nesses produtos. Pessoal, esses produtos aqui é indispensável aí para fazer, né, nosso vaso de gesso, né, como foi feito de gesso aqui, a gente aplicou esse produto aqui para hidrofugar o gesso e Elastement Smart Resina, né, para a gente deixar ele impermeabilizado. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né, deixa o like. Você que está chegando agora no canal, se inscreva, né, para a gente estar sempre trazendo aí vídeos bacanas como esses. Ideias criativas e de baixo custo para você, né, estar aí decorando aí a sua casa. Pessoal, então, fiquem com Deus. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho